Cara e caro concidadão, estamos a começar um novo ano escolar. Um ano escolar com características muito diferentes de tudo aquilo que já tivemos. Porque, se por um lado, estamos orgulhosos do percurso que fizemos nestes seis anos, nós reduzimos 50% o abandono escolar no Conselho, de 7,8% a 3,4%. Se o sucesso escolar nos permite hoje, com orgulho, estarmos num segundo lugar ao nível do ensino secundário e num terceiro lugar ao nível do terceiro ciclo a nível nacional, se por outro lado a nossa taxa de escolarização do ensino superior é superior a 60%, que é o dobro daquilo que temos a nível nacional, a verdade é que este percurso todo que nós temos vindo a fazer, neste ano, digamos que temos de continuar a olhar para ele, mas sobretudo olhar para, digamos que, a diferença que o ano escolar efetivamente nos traz. E, nessa medida, nós temos que, por um lado, ter esta atenção muito forte em cada uma das escolas, num trabalho conjunto com cada um dos estabelecimentos de ensino, para garantir a segurança dos nossos jovens, das nossas crianças, enfim, de todos aqueles, dos professores, dos auxiliares. Essa é claramente a nossa primeira preocupação neste ano escolar, mas não podemos perder de vista de que temos que ter um ensino presencial. Primeiramente, temos que procurar que o ensino deste ano seja presencial, não deixando de ter um plano B, caso seja necessário, seja numa perspectiva de uma lógica mista ou mesmo numa lógica de ensino à distância. Mas, para já, vamos, de facto, começar com o ensino presencial. Preparamos bem as escolas, dotámos-las também, de tablets, para que, efetivamente, os alunos possam ter aulas mais interativas. Mas, apostámos nos manuais escolares, apostámos, enfim, a tudo aquilo que são, de facto, as ferramentas essenciais para os nossos jovens. Por outro lado, temos vindo a apostar muito na qualificação das nossas escolas. Ainda este ano, iremos iniciar a requalificação da Escola da Ribeira, a terceira fase. Iremos também requalificar a Escola de Paradinha. Temos também para assinar a remoção do ambiente na Escola Dom Duarte e também na Escola de Mundão. E, portanto, vamos continuar a fazer este investimento na maioria da infraestrutura. Mas, mais importante do que a infraestrutura, é o papel que todos temos. É o papel da comunidade escolar, com os professores, com os auxiliares, enfim, com os alunos. É o papel também da família, que é fundamental na educação dos nossos filhos. E é o papel da autarquia em conjunto com muitas entidades. Cada vez mais, o programa Viseo Educa é importante para ajudar os nossos jovens. Por outro lado, a música na escola é muito importante, para dar as bases às nossas crianças. Por outro lado, também a atividade física, dentro das possibilidades que desenvolvemos e continuarmos a desenvolver o projeto da atividade física. A robótica nas escolas, para incentivar o gosto pelas ciências e também pelas engenharias junto dos nossos jovens. Tudo isso são caminhos que nós queremos continuar este ano. Mas só o podemos fazer de uma maneira. É com o forte envolvimento das famílias, com o forte envolvimento das escolas, das várias instituições, neste percurso conjunto que temos vindo a fazer nestes últimos quase sete anos e que nos tem permitido atingir bons resultados. E podemos afirmar que Viseu é, de facto, uma boa cidade, um bom conselho para estudar e que tanto cuidamos daquelas crianças e jovens que estudam na cidade, como também aqueles que estudam nos locais de cada uma das freguesias do nosso Conselho. E, portanto, queria, nesta mensagem, por um lado, dar esta garantia de que tudo estamos a fazer para que o ano possa decorrer com normalidade. E esta mensagem é muito também destinada aos pais e a todos os que participam no processo educativo, mas, ao mesmo tempo, dizer que não nos iremos desviar do percurso que sempre almejámos, que é colocar este vértice que eu costumo dizer que é o triângulo virtuoso a educação, a cultura e o desporto, com o envolvimento de todas as entidades. E, portanto, queria desejar, enfim, a todos os que estão envolvidos no processo, um bom ano escolar. Nós cá estaremos para, em cada momento, procurarmos em conjunto com os agrupamentos das escolas e com o responsável estadual das escolas e em articulação com as associações de pais, procurarmos ir tomando todas as vidas para sabermos conviver em cada momento com esta situação, este momento difícil que vivemos, desigradamente em termos da Covid-19, e irmos tomando as medidas em articulação, obviamente, com a Autoridade de Saúde, em articulação com o Ministério da Educação, com a DGS, com todos aqueles que estão a participar neste processo. E, portanto, queria deixar aqui esta palavra com um atalento. Vamos ao trabalho, vamos com esforço dedicar-nos com alma e coração, mas também procurando sempre colocar, acima de tudo, a segurança das nossas crianças, dos nossos jovens e em todos aqueles que participam no processo educativo. Esta é a nossa obrigação, do ponto de vista da comunidade, é também este o desígnio que nós temos, e eu, enquanto Presidente da Câmara, é também este o compromisso que assumo com todos os vizientes. Muito obrigado e um bom ano escolar.